Hoje a voz de Cristo fala ao teu coração Te humilhas e terás em Cristo a grande salvação O arrependido tens o privilégio de ficar pertinho de Cristo Jesus Amargurado pelos seus pecados, o nosso mestre carregou a cruz Aceita Cristo e terás perdão, todas as tragédias vão chegar ao fim Que linda festa vai haver no céu, até os anjos vão cantar assim Já vencemos o grande inimigo, que nesta vida vinha atrapalhar Jogando espinho na estrada santa, é nesta vida que sempre passar Hoje a voz de Cristo fala ao teu coração Te humilhas e terás em Cristo a grande salvação O arrependido tens o privilégio de ficar pertinho de Cristo Jesus Amargurado pelos seus pecados, o nosso mestre carregou a cruz Aceita Cristo e terás perdão, todas as tragédias vão chegar ao fim Que linda festa vai haver no céu, até os anjos vão cantar assim Já vencemos o grande inimigo, que nesta vida vinha atrapalhar Jogando espinho na estrada santa, é nesta vida que sempre passar O que toque manteiga é oların que sempre passar